Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão Marequi Rapaziada Hoje tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Ando Moura que é esse aqui, Anitta do Bola Gata ao Grammy É, é isso aqui rapaziada, vou trazer pra vocês, lembrando que eu sempre deixo o link original do vídeo aqui na descrição Faz o seguinte, deixa aqui o like marotoso pra dar aquela fortalecida, comenta o próximo vídeo que você quer ver aqui principalmente Se inscreva no canal velho, pra você dar aquela força pra gente, belezinha? Lembrando pra vocês também que eu tenho uma playlist só de vídeo que eu já trouxe no canal do Ando Moura Faça o seguinte, eu vou deixar no final, acaba esse vídeo aqui até o final, vai até o final Vou deixar no cantinho aqui a playlist de todos os vídeos que eu já reagi do Ando Moura Se você estiver com tempo, vai lá e é maratônico Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro React Eita porra, Anitta do Grêmio, agora vai Esta é a grande inveja da minha vida, meu irmão, queria eu estar lá no Grêmio, subir na vida com o cu, que é isso que eu não queria Ai meu Deus do céu, bora assim Subir na vida com a bunda e chegar lá Ele chegando embora, ele subiu na vida com a bunda, sou eu Sou eu que ia esfregar as duas bandas assim As bandas da bunda, rapaz, essa bunda é milionária Esta bunda deu muito dinheiro, é isso mesmo Ainda passar a mão assim na fenda e jogar na plateia Ah, ele está nos calabreando de bosta, Anitta do Moura É o nosso ídolo máximo Ah, sou eu Ia chegar um entrevistador, já estou vendo Anitta do Moura, você emocionou as pessoas com a música Homem da Gigi Vibunda Emocionei E você fez as pessoas se emocionarem e chorarem com a música Pau no Cú do Mariúti É verdade? É verdade Agora cante uma música pra gente Aí eu ia cantar o meu novo sucesso A Jibóia Doida Hoje nós vamos falar a respeito de Anitta Do Grêmio ao Bola Gato Porque flagraram ela lá Flagraram, tá correto? É isso, pronto Flagraram ela De boca na Manjuba Tinianunda Porque ela estava gravando um clipe Anitta se pronuncia por... Que isso? Né? Eu aposto que é ela mesmo que vazou essas fotos Só pra gerar burburinho pra não... Durante a gravação de um clipe Um vídeo da Anitta que simula... Que simula? Ela estava fazendo mesmo Hora do clipe sair Infelizmente a humanidade... Que isso, velho? Adora coisas medíocres Sempre foi assim, sempre vai ser Veja, eu fiz um vídeo aqui no canal Fazendo uma entrevista de quase duas horas Com o Thiago Bianchi Um dos músicos mais importantes Aí do Brasil, tá? Isso aí deu metade das visualizações do canal O povo quer saber da ximbada... Agora, depois de 24 horas, vejam quantas visualizações Esse vídeo vai dar Porque as pessoas são fascinadas por merda Não tem o que fazer As pessoas adoram merda Nós vamos falar hoje de Anitta No Grammy Xingaram, inclusive, os fãs miseráveis dela A mundiça mesmo que não presta Xingaram a Samara Joy Que é uma menina fantástica aqui Que ganhou como artista revelação Né? E nós vamos falar também a respeito da máfia das gravadoras E nós vamos falar também a respeito Da Anitta No bola gato aqui que ela fez, etc Mas você sabe que eu estou com essa cartolinha Com essa camisa Isso é cabra americana, hein? Este cabra só pode ser americano Com a cartolinha dessa Você sabe que essa cartolinha Não é verdade? Eu expliquei ontem Meu Deus O que eu falei ontem Deixou você desconfortável? Deixou você danado? Foi? Ótimo Porque nós vamos mudar isso O link tá aí na descrição E no comentário fixado E não acho que você não pode participar É anotando o limite do meu cartão de crédito A saída para o Brasil é o aeroporto O parcelamento inteligente Só que você tem que entrar em contato com o chat Da equipe Comentário fixado E no link da descrição Tá bom? Vamos lá O que é com o Bolsonaro? Seguinte Que sacanagem, velho Antes de falar a respeito dela no Grammy Saiu esta polêmica Onde ela estava Lá com a boca na manjuba Do camarada Anitta foi alvo nas redes sociais Durante a gravação de um novo clipe Na Tijuquinha Zona Oeste da cidade No Twitter No Twitter um vídeo em que a poderosa Acho que é a poderosa Rapaz Aparece simulando Caindo de boca Na manjuba do modelo Yuri Mendes Foi alvo de muitas críticas Ao se pronunciar sobre o caso A cantora Debochou das críticas E projetou A nova música Lógico Ela que vaza A foto dela Lá mamando o rapaz Pra que gere Comentário na internet E que o clipe dela Já chegue estourando Ela entendeu Que o ser humano É fascinado mesmo Por putaria Caralho É azizema Sexo Absurdo Tudo que Tudo que bestializa o homem A humanidade é fascinada Então Ela diz aqui A poderosa diz Precisa ver o resultado Infelizmente Não temos como controlar O que as pessoas façam E soltem esse tipo de vídeo Ah tá bom Como se não fosse ela Ela mesma que soltou Pontuou Anitta 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 O colunista Lucas Pazin do Uol Anitta O que podemos esperar agora É a galera ver os resultados Deste trabalho Maravilhoso E feito com a alma Com o coração E com Amazuba Tiria Bem notoso Acho que críticas negativas São só um sinal Que a galera vai adorar Quem é que não adora Quando alguém cai de boca Na mandioca Hein? Quando dá essa gordurinha Fofoca É porque vai dar certo Explicou Que linda Agora Não deixa de ser triste Isso Porque a Anitta mesmo Ela relatou uma história Quando ela era pequena E criança ainda E foi abusada E uma das características De pessoas Que sofreram Um abuso Muito sério Na infância Ou na adolescência É Tomarem Uma atitude Promíscua Para normalizar Tentar normalizar Inconscientemente O trauma Que sentiram Então não deixa De ser algo Realmente triste Ver que Bom Primeiro ela falou Se a galera Aplaude isso Se a galera Consome isso Se esses são os vídeos Que fazem sucesso Se é isso daqui Que o povo quer ver Eu vou fazer Porque eu ganho mais fama Ganho mais comentário Ganho mais visualização E ao mesmo tempo No inconsciente dela Ela tenta normalizar O trauma Que sofreu Na infância E o povo Acaba consumindo Esta cultura Da mulher Se tornar um objeto E é um ciclo Vicioso Ela está alimentando Justamente aquilo Que ela pretendia Combater E nós aqui Mas absolutamente Como eu disse Para você A saída para o Brasil Era Rapaz Eu achei muito lindo Essa católica Só que é um homem lindo Olha só Vou fazer até um clip O que é isso O que é isso Ela é pequena rolita Vou soltar em espanhol Para conquistar corações Ela pequena rolita Te gusta la pequena rolita Te gusta la pequena rolita Fala de segredos Em tu Ovidito Sobre la pequena rolita Rapaz Vai ser um sucesso Já estou até vivendo No Grêmio Meu Deus Não tem como dar errado Não tem como dar errado isso Ela foi lá no Grêmio E se fudeu Porque perdeu O título lá Sei lá E estava concorrendo Como cantora revelação Do ano Alguma coisa do tipo E quem ganhou Foi essa menininha aqui De 23 anos Chamada Samara Joy E eu quero que vocês vejam Aqui Eu achei no Youtube Não posso mostrar aqui É claro que vou levar direitos Samara Joy Performs Can't Get Out Of This Mood Sabe o que isso significa? Não? Então esta cartolinha Que é para você O comentário fixado Certo? E o link aí Na descrição Eu vou falar o que for do Nando Mas esse cara sabe vender É hoje o desgramado É hoje Vamos usar isso na sua vida Hoje Muda hoje Samara Joy Performs Can't Get Out Of This Mood Vocês precisam ver Essa garota cantando Meu irmão Que coisa Absolutamente Fantástica E eu achando Que o Grêmio Hoje em dia Só tinha porcaria E nada Essa garota aqui Veio para provar o contrário Seria um absurdo Se a Anitta Ganhasse de uma garota Dessa daqui Vejam ela cantando Que coisa incrível Uma artista de jazz Mas como o público da Anitta É a mais absoluta Mundiça A mundiça A mais imunda Que você pode encontrar É o público da Anitta Está aqui Brasileiros Brasileiros não Desgraçado Público da Anitta Atá Brasileiros não Desgraçado Público da Anitta Samara Joy Após cantora Vencer Anitta no Grêmio 2023 Artista de 23 anos Disputava o prêmio Na categoria Melhor artista Revelação Na qual a funkeira Também concorria Aí a Pobzinha Foi fazer um vídeo Toda alegre Contente Gente que momento importante Na minha vida Muito obrigado Por isso Aí veio a mundiça Desgraçada Do público da Anitta Descatitando a Pobz Que isso velho Da Samara Joy Aqui ó Ganhou o título De melhor artista Revelação do Grêmio E acabou desbancando a Anitta Que disputava A mesma categoria Inconformados Os Aníters Como é que é o nome Dessa exposta Os Aníters Cada um tem um Nós temos aqui Os Aníters Os seguidores do canal E da Anitta Parece que é Aníters As puta Dos Aníters Ficaram Inconformados Com o resultado E foram Com o perfil Da cantora americana Para xingá-la Sob o argumento Que teria roubado O prêmio da Anitta Mas que povo de merda Essa é a mundiça Essa é a mundiça Que ela cultiva Como assim Você canta muito Como assim Você é uma grande Artista de jazz Você não viu A Anitta Com a boca na mangueira Ela não poderia Perder É isso rapaz Ela não poderia Perder Artista Revelação Gente Maldita mesmo As críticas Foram feitas Justamente no post No qual a jovem Aparecia super feliz E emocionada Por receber o prêmio Né E aí Aqui os Aníters Os bosta aqui E você sabe Que esse prêmio Era da Anitta Né Disse um Você mona Devolve o prêmio Da Anitta Não merecia Roubou A Anitta é mundial Você não é Você é um lixo Que isso véi Que bosta cara Que gente bosta Recomendo pra você Um documentário Um documentário não É uma série Ali na Netflix Que os caras Estão colocando Spotify O Spotify É uma das grandes Ferramentas Das gravadoras Pra sempre Indicarem os artistas Que elas patrocinam Você nunca vai ter acesso A um grande nome Da cultura brasileira Que está fazendo música De verdade Vocês só vão jogar Lixo pra cima de você O algoritmo Vai selecionar O lixo Que as gravadoras Selecionam Pra vomitar Pra você diariamente É isso que você vai ter Em um software Como o Spotify Tem um canal Aqui no YouTube Que eu gosto De um chão Ele chama-se Elementar Tá Gosto demais Do trabalho Que ele faz Ele fez dois vídeos Excelentes O esquema bilionário Das gravadoras Depois ele fez O que está acontecendo Com a música Por que ela é tão Decadente hoje Eu não sei se você sabe Mas existem só uns Cinco caras Que compõem Pra todos esses Artistas pop Que você vê por aí A Samora Joy É algo diferente Porque ela é uma Artista de jazz Mas na grande música Que serve pra imbecilizar A galera Certo? São só cinco compositores No mundo inteiro Que usam sempre As mesmas cadências Os mesmos acordes As mesmas progressões Pra deixar o povo doido E aí você faz o que? Fala Coloca letras Sobre aquilo que o povo Se fascina Prequito Certo? Prequito Violência pra caramba Marginalização E desgraça Prequito Prequito vende muito Rapaz Quem é que não Quer Quem não quer ouvir Uma música Sobre um prequitozinho Mesmo que a música Seja ruim Tá lá Dançando Prequito Infelizmente O mundo Funciona assim Os caras entenderam isso Mas não é De agora É desde a pré-história Quando os caras Estavam lá Batucando Vamos lá Mostra o prequito E o prequito Desde sempre Certo? Muito bem A saída pro Brasil É o aeroporto Ou não é? É a pergunta que eu te faço O link tá aí No comentário fixado E na descrição Caramba Tá bom? Eu Participe hoje Meu irmão Participe agora Quem não sabe inglês No mundo de hoje A Lita conseguiu A sua carreira internacional Porque eu falo inglês Desenrolo inglês E ela é esperta Pra línguas Quem não sabe inglês No mundo de hoje É analfabeto Pode se considerar Analfabeto Mas tu pode mudar isso Hoje mesmo Me dá 40 minutos Todos os dias Durante um ano Que eu garanto Que tu fala Ah, mas eu aprendi Inglês Jogando videogame Eu aprendi Inglês Vendo as séries Eu aprendi Inglês Lendo os livros Eu também, porra Eu também Só que demorou o que? A vida toda Pra quem não tem A vida toda Eu tava lá Comecei a jogar videogame Com 7 anos de idade E aí quando fui pra Estudar em Rotterdam Na Holanda Tá? No Conservatório de Música Aí eu falei Meu irmão Se eu não falar aqui Eu tô fudido Porque o holandês Não dá pra falar Nesta porra não Eu tô fudido Eu não posso me comunicar Batendo o pé E tudo mais Aí me lasquei Estudando um ano inteiro Sozinho O atalho é Pegar um excelente professor Com mais 230 horas de aula Mais de 500 páginas Certo? Pra você fazer exercício E tudo mais 40 minutos por dia Eu garanto que tu fala Eu garanto que tu fala Tu não é nenhum abobado não, rapaz Tu não é nenhum abobado O link tá aí no comentário fixado E na descrição desse vídeo Se você acha que não consegue participar Com qualquer problema financeiro Tem parcelamento inteligente Entra em contato com o chat Da equipe aí Então porra O Bolsonaro ali aí Tá caro E você que fica irritado Porque eu estou oferecendo Uma experiência de educação No meu canal Para os meus inscritos Acho que quem é que vai ficar irritado Acho que você é corno O imenso da pior espécie Que isso do nada O imenso da pior espécie Certo? Verifique a inscrição no canal Gostinho, sininho E participe Do a saída pro Brasil É o aeroporto Olha só que homem lindo Já estou até vendo o clipe que eu vou fazer Vou me esfregar aqui numa máquina de pin Sucesso imenso Meu Deus Ah rapaziada Acabou Deixa eu dar meu like aqui Pera aí Cara Sei lá Meu Deus do céu Esse vídeo aqui está muito bom Não ando Vendendo Não está vendendo Vou falar o que vou O cara sabe vender Mas rapaziada Faz o seguinte Como eu falei no começo do vídeo Está aqui no cantinho A playlist de todos os vídeos Que eu já trouxe Do Nando Moro Que eu já fiz e X Então vai lá Se der pra você maratonar maratone Se chegou até o final Se inscreva no canal Tranquilinho Um abraço Valeu e falou